Tem mais um caso de feminicídio, Salles. No mesmo caso grande, uma mulher foi morta esfaqueada pelo marido. Quem encontrou o corpo da vítima foi o próprio filho. Diana Ribeiro de Almeida tinha 37 anos. Ela era mãe de três filhos e foi assassinada pelo marido de quem estava se separando. Era uma mulher, era uma mãe, era uma amiga, era uma avó, era uma menina trabalhadora, batalhadora. Diana passava por essa rua de madrugada, a caminho do trabalho, quando foi surpreendida pelo marido e atacada com uma faca. Ela levou vários golpes e acabou morrendo aqui no local. Foi o filho do casal, adolescente, que passou pouco depois a caminho da escola, que viu o corpo caído. Ele desconfiou que pudesse ser a mãe, mas não teve coragem de olhar. Chegou até a unidade de ensino e lá pediu ajuda à diretora, que acionou a polícia. E o feminicídio foi confirmado. O companheiro da mulher assassinada fugiu do local e é procurado pela polícia. Quando foi no dia 4, meu pai saiu daqui de casa e foi para um outro lugar. Foi morar em outra casa. Aí desde então eles estão separados, vai fazer um mês já. Mas ele não aceitava? Não. Ele falava que se minha mãe separasse dele, que ele não ia aceitar, que ele não aceitava ela com outro homem, e que se ele pegasse ela só conversando com outro homem, que ele ia matar ela. Após assassinar a mulher, Márcio ainda confessou o crime à própria filha, enviando um novo áudio para ela, contando o que havia acontecido. E orientou a moça para que garantisse o auxílio reclusão, após ele ser preso. Espero que você consiga me perdoar. Eu não vou perdoar ele, não tem como. O sentimento é o mesmo dos parentes do agressor. A irmã de Márcio afirma que insistiu para que a cunhada denunciasse o marido. Mas ela demorou demais. Márcio Ribeiro de Souza Oliveira trabalhava como motorista de aplicativo. Vai ter gente que vai falar que está doente, está depressivo. Ele não está doente. A pessoa doente não vai fazer as coisas planejadas desse jeito, não. Ele sabia o que ele estava fazendo. Quem que o estiver passando por isso, seja lá o que for, precisa denunciar, gente. Porque, infelizmente, eles falam, eles prometem, eles cumprem. Eles não importam com o filho, não importam com ninguém. Infelizmente. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. Sessenta e dois por cento dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.